Defesa Civil do Estado, Defesa Civil do Município de Aracaju e também Ucréia já apresentaram o primeiro parecer. Douglas Bagalhães. A Defesa Civil do Estado, do Município e Ucréia terminaram as investigações com relação ao acidente que aconteceu no Odonto Fantasy no dia 8 de outubro. Hoje pela manhã teve uma entrevista coletiva, quando na oportunidade o laudo sobre o acidente foi entregue ao diretor do Instituto de Criminalística do Estado de Sergipe, o doutor Nestor Góes. Ele a partir de agora é quem vai continuar com as investigações. Eles nos entregaram e eu vou passar os peritos que estão realizando seus exames. A universidade, nós levamos algum material para a universidade, técnicos da universidade estão nos auxiliando e realizando alguns exames de resistência da estrutura. Tão logo esse resultado não seja passado, nós emitiremos o laudo pericial e até o final da próxima semana esse laudo será entregue ao presidente do inquérito. Material corroído pela ferrugem, material muito usado em vários eventos. Este foi o motivo que pode ter provocado o acidente no dia 8 de outubro, pelo menos esta avaliação que faz a defesa civil. A gente verificou em loco algumas evidências que trouxemos esses materiais para laboratório da Universidade Federal do Sergipe e avaliamos junto com os técnicos da defesa civil, estadual, municipal e do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, alguns aspectos que contribuíram para o desabamento do camarote. Pode haver alguns outros aspectos que a perícia do Instituto Criminalística pode falar com maior propriedade porque tem equipamentos e materiais que estão sendo examinados cientificamente pela Universidade Federal do Sergipe. Mas do que a gente verificou, aspectos como a corrosão da estrutura metálica, uma perda significativa de seção da estrutura metálica, como também a falta de perícia na hora de montar a estrutura, com utilização de materiais que não têm especificação de montagem, como pregos e arames, e uma falta em si de projeto estrutural da estrutura. Esses três elementos contribuíram para o desabamento parcial da estrutura. O CREA também se posicionou a respeito do acontecido e principalmente sobre a falta de um projeto de montagem para o evento. O projeto de montagem, a ART de montagem e execução, existiu em zinjero responsável. Ele assinou o documento atestando que a estrutura estava bem montada. O que foi verificado após o desabamento, nas investigações, quando se foi buscar esse projeto de montagem, é que não existia um projeto e o que existia eram módulos para montagem e que esses módulos não correspondiam à estrutura que foi montada. Apresentaram uma coisa no projeto e aconteceu outra? É, basicamente seria isso. A estrutura que foi apresentada não é exatamente a que foi montada. E não foi bem um projeto. Foi apresentado módulos que foram utilizados para a confecção de um teste de carga, porém esses módulos não condizem com a realidade do que foi montado no evento. E agora, qual será a atuação do CREA diante disso? Então, após contribuir com a Defesa Civil, ajudar a investigação da polícia, como foi bem dito, cabe à polícia realmente investigar as causas e fazer o seu laudo, mas internamente agora o CREA vai pegar todo esse material, vai encaminhar para a Câmara de Civil, que no CREA nós temos essas câmaras, para que ela dê admissibilidade no processo. Em dano, esse processo vai para o Conselho de Ética do CREA. E lá será investigado, dará todo o direito de defesa ao profissional para que ele exponha os motivos que, na opinião dele, causaram esse acidente. Essa comissão de ética é formada por profissionais de várias disciplinas que irão avaliar se o profissional teve ou não responsabilidade. Caso seja constatada algum tipo de responsabilidade, será feita as sanções devidas a esse profissional. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.